O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratinga, Bahia O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratão Onde que ela está? O canal Checa Cedês no Youtube, o Moral de Baratão O Punto blue Eessane no Youtube, o Moral de Baratão O Moral de Baratão Eessane no Youtube, o Moral de Baratão Eessane no Youtube, o Moral de Baratão Eessane no Youtube, ou Nirvana Vamos conversar, eu preciso lhe dizer Eu estou amando a outra, igualzinho a mesmo eu sei Ela é muito bonita, ela é muito carinhosa Basta pra fazer amor, ela também é gostosa Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que procurar na rua O que aconteceu, você mesmo foi que vim Apareceu a outra, só pra me fazer ferir Agora você pode fazer o que me quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Eu soube dar pra amor, uma vida de casal Vou te dar a 5 meses, eu vou dormir com a general Ela me entende, ela não é ciumenta Se você é muito brava, não tem homem que te aguenta Deixa de ser tão nervosa, esse cala é sua boca Todo mundo por aqui, pensa que você é louca Se eu tenho outra, tudo isso a culpa é sua Quem não tem amor em casa, tem que procurar na rua O que aconteceu, foi você mesmo quem quis Apareceu a outra, só pra me fazer feliz Agora você pode fazer o que me quiser Mas fique você sabendo, que eu tenho outra mulher Soube dar pra amor, uma vida de casal Vou te dar a 5 meses, eu vou dormir com a general Música 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 Quero tanto seu amor Música Quero ter você de volta Música Sem você aqui comigo Música A solidão não me solta Música Lembro que na primavera Música Música Impossível esquecer Música Se ela não me quiser mais Música Acho que vou enlouquecer Música Meu amor, eu não aguento Música Sourita de você Ruffe 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 Estranho Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, coladinho do meu bem Boa, boa, andorinho, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, coladinho do meu bem Não aguento esta saudade Está me tirando sonho Tô bebendo, tô largado Peito baixo, sentono Se ela não me quiser mais, acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você, boa, boa, andorinho, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, coladinho do meu bem Boa, boa, andorinho, boa, boa sem parar Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par Assim como um andorinho, sozinho não sou ninguém Eu sou tudo mais um pouco, coladinho do meu bem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Nosso amor tá bagunçado E a coisa é toda sua Vou beber, beber de barimbá Vou vazar na madrugada Qual por a outra paixão Esquecer a paixão errada Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Esquecer o que passou Esquecer o que passou Vou viver com esse amor Vou viver com esse amor Vou viver a minha vida Esquecer o que passou Eu não quero envolver Eu não quero envolver Com viver com esse amor Não encontra amor em casa O jeito é buscar na rua Eu não quero envolver Conviver com esse amor Conviver com esse amor Eu não quero envolver 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 Eu sou desse tipo de voz Eu não quero envolver Gostou de barra Gostou de barra Gostou de barra Gui de barra Gostou de barra E de bebê Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não 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 Coração tá machucado, minha vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus, tô largado pelas ruas Coração tá machucado, minha vida tá condenada Meu Deus, tenha dó de mim Meu Deus, meu Deus, hoje passado eu liguei Ela não quis atender Ela não quis atender Meu Deus, meu Deus, minha vida tá condenada Eu não vou não, eu não vou não, eu não vou não Hoje passado eu liguei Ela não quis atender Ela não quis atender Ela não quis atender Essa magoária me pegou Ela não quis atender 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 Música Hoje eu liguei pra ela, ela não quis me atender, ontem nós ficamos juntos, eu peguei pesado, esse corte que eu não desejamos ver, já estou preocupado, será que ela não vai voltar? Música Daquela frio e medo só de pensar, se esse amor sair da minha vida, outra bebida não vai descontolar Música 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 Essa aqui vai pra todos meus amigos cornozeiros Música 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 A drogada me pegou Música 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 Pela sua tacidade Margulhando na faixão Música Louco de saudade dela, tô tentando encontrar Às vezes me pego chorando, bebendo cerveja e fumando Tem prato na mesa de um bar Depois da primeira sua recordação, fica em pedaço o meu coração Acha cerveja pra curar o pé, e o tirador é a soledão A canção repete por favor, a canção que fala de amor Quero beber e chorar, pra desabafar em meu peito essa dor É só se eu ficar de fogo, não preocupe com a despesa Aumenta o som da TV, copo de bebê, peço de outra cerveja Madrugada me pegou, sem rumo e sem direção Pela zona da cidade, argulhando na paixão Louco de saudade dela, tô tentando encontrar Às vezes me pego chorando, bebendo cerveja e fumando Sentando na mesa de um bar Depois da briga só recortação, fica em pedaço o meu coração Acha cerveja pra curar o pé, e o tirador é a soledão A canção repete por favor, a canção que fala de amor Quero beber e chorar, pra desabafar em meu peito essa dor Bastante eu ficar de fogo, não preocupe com a despesa Aumenta o som da TV, copo de bebê, peço de outra cerveja Aumenta o som da TV, copo de bebê, peço de outra cerveja Aumenta o som da TV, copo de bebê, peço de outra cerveja Aumenta o som da TV, copo de bebê, peço de outra cerveja Não é bebê, se você vai esquecer de mim Não é fugir, se nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir, para onde sei E mesmo assim, lembrará de mim, aonde estiver Foi a mentira, que o ciúme fez com paixão Fizeram ferir, e magoar o seu coração Amar não recrime, beber não redim, a sua paixão Forçar que eu me digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais estando estiver, mais vontade terá de me ver Deixando o seu nome, meu bem é do seu E todas as páginas que você me deu Quando mais estando estiver, mais vontade terá de me ver Deixando o seu nome, meu bem é do seu E todas as páginas que você me deu E todas as páginas que você me deu Eu recebi um convite pra lá, mandei a resposta Mandei selar meu cavalo e pra lá eu fui andando Cheguei na porta do black, o boi já tava cavando Quando cheguei na fronteira, dei um grito e o boi saiu No meio da maçaroca, no meio meu cavalo abriu O boi velho desabomou, no meio da faixa caiu A piago fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse se foi velha e nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais pagou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor A piago fazendeiro veio me dar meus parabéns Depois ela me beijou e eu beijei ela também Ela disse se foi velha e nunca caiu pra ninguém E desse dia pra frente, para mim tudo mudou Cachaça e mulher bonita, pra mim nunca mais pagou Sei que eu vivi a história e hoje já tenho três amor Música 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 Amar como eu te amo é complicado Música 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 Música